O programa Nossos Cursos, Seu Futuro de hoje, começa agora. E hoje estamos sendo recebidos aqui na Escola Politécnica, no Laboratório de Metrologia e Metalografia. E quem conversa conosco hoje é o professor Fabrício Pares, professor do curso, já foi coordenador também. Professor, obrigada por conversar conosco hoje. Muito obrigado, Denise. Muito obrigado pelo convite de estar aqui agora. Professor, a partir do século 18, 19, com a Revolução Industrial, a sociedade passou a sentir grandes transformações no mundo. E nesse sentido, o engenheiro mecânico foi tendo destaque em função de todas essas evoluções, todas essas inovações. Hoje, continua certamente sendo assim, e cada vez mais, me parece. Sim, Denise. O profissional da engenharia mecânica, o engenheiro ou engenheira mecânica, ele atua muito forte na área de fabricação. Então, hoje, todos que são processos de manufatura, eu falo uma questão de projeto mecânico, que o engenheiro muitas vezes ele está desenvolvendo produto e está desenvolvendo a máquina que vai fazer esse produto. Então, ele é muito abrangente, essa área da atuação da engenharia mecânica, desde a parte de energia, geração de energia, fabricação própria de equipamentos, atuação térmica e elétrica na geração também, questões aí de processos, desde a escolha, seleção do material, ciência dos materiais, a gente tem muito forte na área, processo, fabricação e projeto. Até na questão nas áreas como saúde também, em todas as áreas a gente percebe a presença desse engenheiro. Hoje, eu falo que os grandes projetos nascem da união das áreas. Então, hoje, a área de saúde, junto com a engenharia, é onde que desenvolve equipamentos hoje para diagnóstico, tratamento de saúde. A gente tem uma atuação muito forte, como a gente pode verificar que não lhe vale a questão de desenvolvimento de equipamentos de tecnologia assistiva. O que que é? Equipamentos que vêm auxiliar pessoas portadoras de deficiência, seja na mobilidade, enfim, etc. Esses projetos, professor, que o senhor acabou de comentar, eles são projetos que têm o envolvimento do aluno também. Como é que eles funcionam? Sim, sim. Ela parte do apoio, às vezes, de um órgão de fomento, de pesquisa, do governo ou até internamente na instituição. A gente desenvolve também, junto com os professores, essa pesquisa de áreas, por exemplo, de engenharia de computação, junto com a engenharia mecânica, né? A interdisciplinaridade, então, fundamental, né? Justamente, justamente. Então, você pega a especialidade de cada um, onde que o aluno, às vezes, num trabalho de conclusão de curso, ele vai vir a desenvolver um trabalho, onde que ele vai projetar, desenvolver uma nova tecnologia ou otimizar uma já existente, né? E essas pesquisas que fazem aqui também, atendem muito ao mercado também, às necessidades? São de ideias dos próprios alunos, que têm sites, às vezes? Como é que funciona isso? O legal da Univale, aqui no curso de engenharia mecânica, é que a gente possui muito convênio com empresas, indústrias, né? Então, às vezes, essa empresa procura instituição para a gente desenvolver projetos. Então, a gente tem desde a área também, junto com a engenharia química, né? A parte de processo de resíduos, né? Reaproveitamento para você não tornar esse resíduo um passivo ambiental. A gente desenvolve equipamentos, por exemplo, de trituração e extrusora para reaproveitar esse produto para você inserir ele em um produto virgem ou ele ser mesmo, né? Um novo produto de um resíduo, né? Sólido que iria para um aterro e seria um passivo ambiental, né? O impacto fundamental na sociedade também nesse sentido da sustentabilidade, né? É um dos grandes desafios, acho que em todas as áreas também. Justamente, é. E a engenharia, ela é muito forte nessa área, no desenvolvimento dessas tecnologias também, né? Não só, né? De processamento da matéria-prima, né? Mas como também o reaproveitamento dessa matéria-prima, que entra bem no que tu falou, que é a sustentabilidade, né? A gente não tem como falar no programa, né? Sobre a questão do mercado de trabalho, né? Por mais que a gente, parece evidente, né? A necessidade desse engenheiro mecânico aí, em função de toda essa evolução que está presente na sociedade, mas como é que está o mercado de trabalho para o profissional que está se formando aqui na Univale? Ele fica na região? Ele vai para outras regiões? Olha só, Denise, eu vejo hoje que a gente trabalha na engenharia com quatro grandes áreas, assim, né? São muito abrangentes, né? Então, um engenheiro formado aqui, ele pode atuar como autônomo, né? A engenharia dá essa possibilidade, então, atuando como consultoria, perícia técnica, né? Fiscalização, desenvolvimento de projetos nas mais diversas áreas, né? A outra questão é que ele pode trabalhar como CLT em indústrias, né? Fazer carreira dentro de indústria. A gente tem aqui, muito forte, que é um polo naval, né? A construção naval aqui, né? No curso. É muito forte a questão, né? De geração, a WEG, né? Empresas, né? Aqui que estão aqui, né? No Itajaí, empresas, né? De construção naval também, né? Que eu comentei, muito grandes aqui na região e onde que empregam esses alunos, né? E o legal é que eles acabam, né? Atuando nessa área, trazendo também possibilidades de outros alunos que estão aqui na graduação fazer estágio nessas mesmas empresas onde que eles estão atuando, né? Então, outra também que é a área de pesquisa e desenvolvimento, né? Tem muitos engenheiros que atuam no desenvolvimento de novas tecnologias, né? Otimização também, como eu falei, de já algumas existentes. E a outra que seria no ensino, né? Na educação também, fazendo, participando tanto na docência, né? Quanto na questão de desenvolvimento de pesquisa e extensão também, né? A credibilidade da Univale também faz a diferença, né? Professor, para essas parcerias junto com as empresas, que buscam os profissionais formados por aqui também e buscam a universidade para atender algumas demandas que elas têm. É, tu falou muito porque a gente tem, como a gente já tem esse curso há anos aqui na Univale, né? A gente tem muitos egressos que hoje já atuam na gerência, administração, né? Direção e até, né? Como eu falei, abrem suas próprias empresas, né? E eu já tive, né? Respostas aí de egressos nossos que quando chega um aluno, né? Um acadêmico aqui da Univale para fazer um estágio, né? E que vê o currículo da Univale, ele já contrata de imediato, né? Porque sabe, né? Do nosso potencial aqui, né? Na educação, no ensino, na graduação superior, né? Você falou sobre a questão dos estágios, né? Que também é importante, né? Muitos alunos estão fazendo o curso e já conseguem essa inserção a partir dos estágios. Tem na matriz curricular, não é isso? Temos, é. A gente tem trabalho com dois tipos de estágio, não obrigatório, com o acadêmico, desde o ingresso no curso já consegue, né? Aí buscar fomento. A gente tem a Univale Carreiras aqui, né? Onde que já abrem oportunidades para esse aluno estar se inscrevendo e buscando aí inserção no mercado. E lá no último período a gente tem um estágio obrigatório, que é uma exigência curricular do MEC, onde que o aluno tem que cumprir uma carga horária e que também já é possibilitado com convênios com empresas, né? A última vez, né? Que eu verifiquei, a gente tinha mais de 60 convênios com indústrias aqui, tanto da região, estadual, nacionais e também as internacionais, multinacionais, falando assim, né? Isso é muito rico, né? Para o aluno ter essas oportunidades todas. Sim, muito, muito. Professor, para um aluno, né? Para um estudante que está ainda no ensino médio, pensando em fazer uma engenharia, por que deveria fazer engenharia mecânica? Quais são as habilidades, né? Que de repente ele precisa perceber se ele tem ou se não tem? O que que se tem aqui no curso? Muito, muito importante, né? Porque eu falo sempre, até comento, né? Que para você vir fazer engenharia mecânica, né? Primeiro você tem que já, o teu talento, né? Ele deixa muito rastros, né? Eu falo assim, né? Para você escolher essa área, tu tem que ter afinidade e o gosto de alguma coisinha que tem ali na mecânica, né? Então, eu vejo assim que o curso aqui, não só, né? O curso, mas os docentes aqui da área de engenharia mecânica são, alinco muito bem o mercado de trabalho com a academia, né? A questão acadêmica. Então, traz muitas oportunidades aí, né? De trabalho, né? Estudos de casos reais para dentro da universidade. E aí, o que que eu vejo hoje, né? De competência que o nosso futuro, né? Engenheiro tem que ter. Primeiro de tudo que eu vejo, né? Comunicação. Uma comunicação eficaz, né? Comunicação eficaz, né? É ética, não pode faltar, né? Então, é muito importante a questão de saber trabalhar, né? Se você já tem comunicação, trabalhar em equipe, né? Então, são fatores aí, outro fator que é muito relevante atualmente, não só hoje, né? Mas atualmente, é pelo menos, né? Ser fluente em alguma língua estrangeira, né? Hoje, muito fora da engenharia e o inglês, né? Hoje, a gente tem internacionalização de vários cursos, né? Então, temos muitos regras que vão trabalhar em multinacionais fora do país, né? Então, esses são os requisitos básicos, né? E conhecimento, né? Eu até brinco também com os nossos alunos que quem escolhe a área de engenharia é porque não está satisfeito em resolver os próprios problemas, sabe? Além dos próprios que resolveu do mundo, né? Professor, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, né? A gente sabe que a Univale é uma referência, mas nessa área é fundamental também se manter sempre atualizada. Como é que a universidade consegue se manter sempre atualizada nessa área? Então, né? Com os convênios com empresas, né? A gente tem a comunidade alumni também, né? Que está muito presente, vem dar palestras dentro da universidade e trazer o que está acontecendo no mercado. A gente fala muito hoje, né? De inteligência artificial, a IA, né? Já dentro, né? Da engenharia, aprendizado de máquina, questão, né? De veículos não tripulados, drones, desenvolvimento de tecnologia, questão de exoesqueletos. A gente tem trabalhos acadêmicos aqui dentro da universidade, né? Antes da gente vir em filmes de ficção científica. Hoje é uma realidade que a gente já trabalha aqui dentro dos cursos, né? Engenharia mecânica junto com engenharia da computação e outras parcerias, né? Com outros cursos já dentro da universidade. Que bacana! Isso tudo garante grandes e diferenciais realmente a universidade. Sim, com certeza. Professor Fabrício Paris, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigado, Denise. E sucesso! Obrigado igualmente. O programa Nossos Cursos Seu Futuro de hoje termina aqui. Até o próximo programa.